Em 2023, o bloco dele no carnaval recebeu muito mais gente do que estava previsto. E aí, você que tomou a decisão de, pessoal, vamos acabar um pouco antes, o que foi aqui? Nessa hora é uma responsabilidade congênita, porque a gente não quer que nada de errado aconteça com quem está lá embaixo aproveitando e vivendo a experiência. A gente sempre tem que buscar as pessoas estarem do nosso lado, basicamente é isso. Tentar construir um laço com quem vai organizar junto, porque são muitos empreendimentos, fazer coisas na rua para um montão de gente. Muito grande, né? Você esperava aquilo acontecer? Cara, eu esperava o sucesso, eu esperava que muita gente fosse. Daquele tamanho? Mas um descontrole, daquele jeito, acho que eu nunca teria como prever. É isso, eu acho que também esse é um ano que ensinou muito para a gente sobre isso. Sobre como as pessoas querem viver experiências, consumir shows, estar em shows. Eu acredito que depois de 2023... Você está percebendo isso? Estou percebendo isso. Depois dessa história toda que a gente teve com o Covid e tal, os teatros estão muito mais cheios, né? Os shows, as ruas, basicamente. Eu tive a sorte de ter um projeto grande em 2022, que foi o ano da porta aberta. O ano onde todo mundo estava afim de estar num show, estar num festival, ir atrás de um artista, né? Eu tive essa sorte com Lady Leste. Foi nesse momento. É, não é só sorte não, porque olha aqui. Lisboa, Londres, Barcelona, Dublin, Genebra, Paris. O que é isso aqui? É um público internacional mesmo que te recebe, né? É, nossa, levar a música para outro continente é... Caramba, é fora da realidade, assim. Eu não entendo até agora. Que país tem o público mais descontrolado? Mais descontrolado agora? Desse circuito? Cara, em Portugal, tipo assim, em Lisboa, se eu ando no shopping, já sabem quem eu sou, sabe? Olha aí. Tipo, já é diferenciado. Já tem aquela coisa igual no shopping daqui. Olha agora que a gente vai... É legal isso, né? Porque mostra que eles estão de olho na nossa cultura. Quando eu vejo, por exemplo, só que já aconteceu bastante, artistas asiáticos que usam as minhas músicas para secar louro, ou para apresentar a banda, ou o grupo, artista japonês, coreano, isso me fascina. E eles não fazem coisas facinhas, tipo assim, eles pegam a queda, pegam a caminhada. Coisa que tem que decorar um rap inteiro e decoram um rap inteiro em português. Isso é fascinante, porque isso me alegra no sentido de... Para essas pessoas, música brasileira sou eu, sabe? Isso é fascinante, porque eu não sei o que 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 eu não sei o